Fala Pokémons! Pessoal aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Chapo... Tem alguma coisa errada nisso. Bom, de qualquer forma, eu acho que o Pokémon já tá começando a me afetar. Bom, temos uma rota a seguir, então vamos nela. Nossa, que travadas, hein? Caramba! Hoje tá, que tá esse computador. Olha isso! Pelo amor! Por que quem tá travando tanto hoje? Beleza, começamos bem. Onde eu tava mesmo? Nossa, eu tô... Nossa! Eu tô totalmente perdido hoje. Caramba! O que isso aconteceu? Eu não tô legal hoje. Bom, de qualquer forma, estamos ainda nessa rota e é isso aí. Sejam bem-vindos a um episódio de Pokémon. Bom, é que eu acho que o Pokémon já tá começando a afetar a minha cabeça. Faz tanto tempo que eu tô jogando esse negócio? Sério mesmo? Desde que eu comecei o canal... Não, desde que eu comecei o meu... É, esse canal aqui. É. Desde esse... Desde o começo desse canal, mais ou menos... É... Eu tô fazendo isso aqui. Mas ainda estamos no final, eu acho. Estamos perto do final. Isso, perto do final. Perto do final é bom. Bom, ainda estamos aqui nessa rota. Como vocês sabem, aqui tem muitos treinadores. E a gente vai ter que enfrentar eles. Mas olhe pelo lado bom. Faltam poucos treinadores. E puxa, senhora barriga, você vai... Vai ficar overpower aqui. E eu acho que o computador... É... Quis me ajudar agora, porque parou de travar. Ótimo. Nossa, deu umas travadas tensas no começo do vídeo, hein? Caramba. Bom... Temos mais... Pokémons do tipo voador aqui. Que pelo jeito, seu barriga tá... Que tá. Né? Né? Eu devia estar usando outros pokémons, mas sei lá. Eu tô mais confiante com seu barriga, já que ele tá mais forte. Ah, é. Acho que eu vou trocar agora. Vamos ver. Nossa, seu barriga já tá no 34. Dudou. Não, vamos continuar com seu barriga. Deja gueto. Tem... Tem os... É, outros pokémons ali pra baixo. Outros pokémons não. Outros treinadores que tem pokémons de outro tipo. Aí eu uso. É que nessa... Nessa rota, tem muitos pokémons do tipo voador. Por isso que eu tô usando mais o seu barriga. Por causa que ele tem um ataque que é melhor contra o voador. Ah, o seu marriga também tem. Essa é uma boa. Verdade. Eu esqueci dele. Mas é que o seu barriga, ele tá... Ele tá na defesa alta, né? Como vocês sabem, ele tá sendo o nosso... Queridíssimo tanque. Então, é. Lá vai um fio. Não tem muito o que falar agora. Tenho que terminar essa rota. Só isso. E eu acho que eu termino nesse vídeo. Dessa vez eu vou terminar mesmo. Porque tudo tem tantos treinadores assim. Mesmo que fique um vídeo um tanto quanto... Longuinho. Deixa eu ver o que temos pra cá. Olha lá. Outro treinador do tipo voador aqui. Eu vou usar o seu madrugo. Cadê? Vamos treinar ele um pouquinho. Olha lá. Já? Sim. E eu vou capturá-los. Vamos acelerar essa jossa. Ai, ai, eu tô vendo aqui um Farfetch. Olha, você é interessante. Você é novo. Você é novo. Pena que não vai durar muito. Que risadinha foi essa? Parece aquela do... Apareceu, né? Vai, diga que apareceu. Vai. Por favor, diga que aparece. Não me façam passar vergonha. Ai, ai, ai. Eu acho que hoje eu não tô legal hoje. Ai, ai, ai. Mas vamos lá. Farfetch se ferrou. Ai, ai. Eu acho que eu tô bom hoje pra gravar por quê. Sei lá. Ou não, né? Não sei. Eu não sei se isso é animação ou sei lá o quê. Ai, ai, ai. Puxa. E tem muitos treinadores aqui ainda. Olha, tem mais um treinador dia. Voador. Não estou em um bom dia. Eu também não. Vamos batalhar. Vamos sim. Claro, por quê? Se não estamos em um bom dia, por que não batalharmos com pokémons? Nossa, espero que vocês não tenham ouvido isso. Dei meio que uma... Uma... Sei lá que foi isso. Foi uma tossida? Sei lá que foi isso. Bom. Temos ainda muitos... Muitos... Treinadores aqui. Se eu não me engano, tem uns ali em cima e tem mais aqui embaixo. Acho que essa aqui é a rota que tem mais treinadores. Na verdade, são três rotas, né? É a junção de três rotas aqui. Que é a rota do Kais. A rota ali de cima, que tinha aquele labirintozinho estranhoso. E a rota que estamos agora, que é a última rota. Ele deu um golpe crítico em mim, mas ficou envenenado. Se ferrou. Nossa, eu estou muito animado hoje. Na verdade, não. Na verdade, eu estou. Cara, eu não sei... Nossa. Eu estou perdido. Ai, ai, ai. Tá bom, vamos lá. Bom, vocês podem ver essas duas menininhas aqui. É... Eu acho que vai ter uma batalha dupla de dois. Tá, acho que eu vou usar isso aqui mesmo. Vai ter uma batalha dupla com essas duas menininhas. A Jen e a Kiri. Kiri. Sei lá. Bom, temos uma batalha dupla. E que virá? Charmander e Squirtle. Uau, isso é novidade. Isso foi muita novidade. Muita mesmo. Ok, vamos ver. Relâmpago no Squirtle. E... Furacões... Aqui. É... Até que não vai ser tão ruim assim. Essa aqui eu vou deixar rolar. Não vou dar a acelerada do emulador que só trava. Vou deixar normal porque é uma batalha dupla. Batalha dupla contra Charmander e Squirtle a gente não vê todo dia. Então vamos deixar. Nossa, esse... Nossa, esse... Au. O ataque cresce ainda. Bom, eu ia falar que esse... Esse Charmander tá muito fraco. Caramba, ele tá no 29. Ele já devia ser um Charminha. Os dois já deviam estar evoluídos para a sua segunda fase, né? E já tem um pouquinho mais de força. Mas... Fazer o quê, né? Fazer o quê? Bom, vamos subir aqui nesse cantinho que temos alguns treinadores... Também. Hum... 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 Não! Volta. Eu ia trocar você. Trocar aqui. Acho que não é uma boa ideia fazer isso, mas tudo bem. Esse local eu acho que eu vou pagar andar de bikes. É... Eu tô andando de bike desde que eu comprei a minha, sabia? Pra você ver como é legal. O... Coffin! Coffin, 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 coffin. Fly. Fly não, voar. Eu fico falando em port... Ah... É português isso. Eu tenho que falar em português. Eu falo português, então eu tenho que falar... Ah! Tem que falar voar, isso. Nossa, não tinha quase nada e me envenenou ainda. Ok, Kiko, você não é bom contra coffins. Quem é bom contra coffins? Hum... Essa é uma boa pergunta. Quem é bom contra coffins? Ah, o... Ok, eu vou ter que... Eu vou ter que recuperar o... O Kiko daqui a pouco. Então eu vou ver se ele consegue... É... Terminar essa batalha vivo, né? Pelo jeito. Eu acho que ele vai... Isso. Ele terminou a batalha. Pelo menos ganha experiência. Beleza. Ganhamos 700. Uau. 30. E aí? Ele evolui no 36. E temos um Muck. Vai lá, seu barriga. Eu falei que eu não ia usar o seu barriga, mas eu volto para usar ele. Dane-se. Muck. Eu vou usar Magnitude. Que é efetivo. Desculpem. Beleza. Belezinha. Belezinha. Ih, deu desarme. Isso não é legal. Tá, vamos usar então... Mega Soco. Se eu acertar. Valeu. Eu acho que o Mega Soco, ele tem uma taxa de... De alcance, não. De coisa muito baixa, eu acho. Bom, vamos dar uma recuperada no nosso querido Kiko. Kiko. É, Kiko, você eu acho que não é muito bom lutar com... Não, 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 não. Superboção. Isso. Isso. Beleza. Eu acho que você não é muito bom, não. Hum... Vamos usar o Jaiminho. E aliás, eu não sei se eu vou trocar. Eu acho que... Eu estou com a dúvida se eu troco o Jaiminho por uma pônita. É, eu estou pensando nisso porque... Como vocês sabem, esse jogo aqui é hackeado. Pra ficar em português, claro. E... No lugar que você comprava as pedras de fogo... Você compra Master Balls. É, ridículo isso. Mas... Não tem mais pedra de fogo. E o único lugar que tem pedra de fogo, se eu não me engano... É no monte lá pra frente. E eu não queria ir nele agora só pra pegar esse negócio. Mas sei lá, eu não sei ainda. Quem sabe. Quem sabe. E um Grimer. É, Jaiminho, você é um pouquinho melhor que o... Que o... Que o Kiko. Só um pouquinho. Só um pouquinho? Não, você é bastante melhor. Caramba. Você quase... Sei lá. Você queimou aquela geleia ali, ó. A geleia é o Grimer, tá? Ah, é. Estou falando muita besteira nesse episódio, né? Acho que esse aqui vai ser o episódio que eu falo mais besteiras... Que existe. Tá, temos mais você. Preciso me distrair. Quero uma batalha. Tá, tá. Aqui tá uma batalha, na verdade. Só tem três Pokémons. Tem um Grimer. Na outra rota que eu falei que eu não ia... Que eu ia ir... Depois dessa, né? É... Que era a rota do outro lado. É que tem muitos desses Pokémons aqui, ó. Grimers, Coffins... E essas coisas todas. E eu acho que eu... Eu precisava de uma treinadinha a mais. Porque, como vocês sabem, eles têm muitos ataques do tipo venenoso, né? Que não é legal. Porque todos... Ah, vai tomar banho. Sério mesmo que ele vai ficar com esse negocinho de vida? Tá, vamos dar mordida. Ah, errei. Droga. Putz, grilas. Ele vai fazer isso mesmo comigo? Eu só tô precisando de uma mordidinha. Uma mordidinha. Ai, ai. Ele fez isso comigo. Desgramado. Uma mordida só. Valeu. Caramba. Acredito que ele deixou isso. Só quilo de vida. Só pra eu ficar enx... Ficar zangado. É... Brasas. Ah, dá um golpe crítico, poxa. Nem que você podia dar golpe crítico. Grimes, ele é... É super efetivo com... É... É fraco contra a sua ataques... Tipo... É... Terra, né? Ground. E psíquico. E eu não tenho nenhum dos dois. Eu tenho o seu barriga, mas eu não quero usar ele ainda. Quero deixar ele descansar um pouquinho. Deixar ele descansar um pouquinho. Coffins. Coffins, coffins, coffins. Vai lá, Kiko não, Chapolin. Faz tempo que eu não te uso também. Vamos usar você também. Porque o Chapolin, ele evoluiu no 36. Uhul. Estamos a 6 níveis. Sério. Estamos no nível 30, ele evoluiu no 36 e estamos a 6 níveis. Ótimo. Eu deixei ele confuso. E aí? Só que ele não se bate quando ele está confuso porque o computador é muito chato. Ele não faz isso. Tá. Foi. Morreu. Beleza. Ganhei. Acabou. Ok. Aqui para cima, se eu não me engano, tem só uma berry. Eu acho. Eu tenho uma Pokébola. Não, só tem berries. Deve ter alguma berry escondida ali. E eu não vou procurar. Eu não quero perder tempo. Isso mesmo. Não percamos tempo. Porque eu quero passar por aqui rapidamente e rápido. Puxa, você tem 4 Pokémon. É sério mesmo. E você não quer perder tempo, né? Beleza. Investida. Ai. Mas e a minha está mais forte? Tomou Papudo. 600. Outro copo. Eu acho que eu vou treinar o Chapolin e o Kiko. Porque eles estão quase evoluindo. Ah, desgramado. Vai me envenenar esses. Ah, não envenenou. Legal. Haha. Legal. Porque aquele Fumazeiro às vezes envenena e às vezes não. E que bom que não envenenou. E aí, Jairminho 31. Uhul. Eu acho que agora que ele aprende um ótimo ataque. Beleza. Roda de Fogo. Esse ataque é bom pra caramba. É bom mais ou menos, né? É melhor que Brasas. Acho que é o segundo melhor. Vou tirar o Rosnar. É o segundo melhor de fogo. Tira o terceiro. Porque tem mais uns fortes aí. Isso que tem menos PPs. Que é os pontos de... De... É magia. MPs do ataque, né? Vocês sabem que um ataque do Pokémon, ele só pode usar um tanto de vezes. Olha lá. Tem os PPs ali do lado. 18 de 20. Ou seja, eu posso usar só mais 18 vezes esse ataque. E tem ataques de fogo que só tem 5 PPs. E não é legal isso. Porque você só pode usar o ataque 5 vezes. E às vezes... É melhor você... Você tem que dar meio que uma... Será que eu uso agora? Será que eu uso depois? E uau... Esse Grimer tirou muito de mim. Caramba. Mas beleza. Tem mais um. Ah... Ah, sem uma dúvida. Vamos... Só por... Porque eu fui até você ali no... No menuzinho. Ah... Chute duplo. Pode ser. Ah, não. Não é esse, não. Ah, eu esqueci que não é efetivo. Droga. Droga. Estou fazendo tudo errado. Não. Até que chifre. Droga. Estou fazendo tudo errado. Não. Ah... Segue o mesmo. Valeu. Aí vai usar fumaça de novo. Errou o ataque. Que bom. Acerta não. Seu Maduuga. Não faz isso. Ai, ai. Agora que o negócio ficou feio. Puxa, me deu. Eu só preciso acertar mais uma. Vai. Ah, ha, ha, ha. Tá. Envenenado eu não vou ficar. Porque o seu Maduuga. Ele já é tipo... Tipo veneno, né? Então é. Ah! Vrm! Vai tomar banho! Vai tomar banho! Desgraçado! Eu vou trocar de Pokémon. Eu vou colocar o seu barriga. E você vai se ferrar. Quase, hein? Não falei palavrão. Não fale palavrão, criança. Se você for uma criança. Se estiver falando palavrão. É feio. É feio falar palavrão, crianças. Vocês sabem disso. Não, não é a explosão que eu quero. É isso. Mega soco. Beleza. Bom, vocês sabem que palavrão é feio, como eu estava dizendo. Então não falem palavrões. Apesar de, às vezes, escapar, não é legal falar palavrões, tá? Isso aí. Dando lições de moral. Pela internet. Com o Chapo. E aí? Tá, você foi o último. Mas temos ainda um Spar ali. Do lado. E caramba, Chapolinho. Você tomou um Erg daquele Grimer. Vamos lá, gente. Vamos lá, time. Vamos fazer isso não, time. Tá, eu vou aqui por cima primeiro. Porque aqui tem... Eu acho que é um só. Uma treinadora só. E eu vou... Eu vou pro Pokémon. Eu vou pro Kiko. Vamos ver se o Kiko não apanha dessa vez. Eu acho que aqui tem uma treinadora só ou duas. Tem você. Ah, tem vocês dois. Tá, vocês... Eu vou enfrentar vocês dois primeiro, aí eu volto. É, como vocês viram, eles tem Pokémon do tipo lutador, pelo jeito. Então eu vou usar o Chapolinho. E o Kiko. E é uma batalha dupla de novo. Então vamos lá. Pelo jeito eles vão ter Pokémon do tipo lutadores, como eu disse. E repito. Hitmonchan e Hitmonlee. Legal. Vamos lá, Kiko e Chapolinho. Bora lá, gente. Vocês conseguem. Tá. É... Ataques voadores são efetivos contra ataques lutadores. Então temos vantagem. Viu? Temos vantagem. Quebra-telha. Au. Ui. Putz. Como assim estou com o travão? Eles têm isso? Ok, isso não foi legal. Tá, ele ficou confuso. Ótimo. Tá, vamos garantir? Beleza, a gente morri. Foi, eu acho que o Kiko vai falecer. Falecer não, vai desmaiar. Porque... Se bate, 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 por favor. Não, droga. Maldito. Arrrr. Desmaiou. Vai lá, Godinus. Ganha as experiências, então. Putz. Meus. Pelo amor. Bom, foi por isso que eu vim por cima, aliás. Por causa disso. Vamos sair perdendo mesmo. E o sorri de água, só por usar. Ele tem soco de gelo também. Mas que filho da mãe? Ele tem tudo? Como assim? Pelo amor. Não, droga. 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 Se bate. Beleza. Se matou sozinho. Ótimo. Ótimo. Ótimos. 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 Temos quatrocentos e pouco. Chapolin falou para o nível 31. Quero aprender proteção, mas já temos quatro. Proteção é o quê? Não quero. Sim. Não quero aprender proteção. Godinus foi para o 30. Yay. E derrotamos os dois aqui. E eu vou enfrentar você também. Com... Pode ser o que está na frente. Não, não pode. Você tem dois pokémons e tem um Pikachu. Eu estou com o Chapolin na frente. Não foi uma boa ideia isso. E ele é mais burro porque não usou um ataque elétrico. Mais danse. Boa Chapolin! É... Tá. 500... Raichu. Ok. Ok. Não vamos brincar dessa vez. Vai. Vamos fazer o negócio certo. Eu brinquei com os dois alvos do lutador. E aí eu tomei no... Nos fronhos, né? Por causa que eu fui zoar com eles lá. Eles tinham um ataque que matava todos os meus. Então... Tá. Magnitude 7. Mexässo! Beleza. 700 e 35. Beleza! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.